Você vai ser a pessoa mais rica dessa casa, e eu vou te dar três motivos agora, de que essa promessa é pra você. Você que parou nessa... não é por um acaso esse vídeo nas tuas mãos. É o sinal da promessa de Deus que está pra se cumprir na tua vida. Três sinais de que nessa família haverá uma pessoa muito rica e predestinada a alcançar uma grande riqueza. Escuta com fé, não permita que o inimigo tire você do propósito, eu vou ser boca de Deus na tua vida agora. Coloca já o teu nome aqui, que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua vida. Fortalece esse conteúdo aqui, clicando agora no coraçãozinho pra me ajudar, no mimo pra impulsionar e no maizinho pra me seguir. Deus me deu três características, três sinais de uma pessoa que ia entrar nessa revelação. E que ia alcançar, viveu um extraordinário, uma mudança única na vida financeira. O primeiro sinal. Deus me disse que você foi uma pessoa que já foi muito humilhada financeiramente. E eu te dou exemplos. Deus, dependeu da ajuda de parente, já morou de favor, já dependeu de ajuda de A e de B pra pagar a conta, pra conseguir se manter financeiramente. Deus está dizendo que este é o primeiro sinal. O segundo sinal é que você sabe viver no pouco e não se entristecer ou não murmurar. Na verdade, um pouco de tristeza é normal, mas o pouco não faz a tua fé ser menos, entendeu? O pouco com Deus pra você é muito. Você sabe glorificar Deus até no pouco. Você já viveu muitas situações que você tinha o bolso muito mais cheio do que você tem hoje. E, tanto no muito quanto no pouco, você nunca, nunca mesmo, deixou a vaidade, a soberba, sabe? O ego subindo na tua cabeça, você sempre foi fiel. Sempre permaneceu verdadeiro. Escuta com atenção. Porque a terceira coisa é de arrepiar o corpo todo. É de arrepiar o corpo todo. A terceira coisa, que Deus me fala, é que você tem um desejo muito grande de ajudar as pessoas. No teu coração há um desejo imenso, imenso, de ajudar vidas ao teu redor. De ajudar pessoas que estão ao teu lado, até pessoas que não estão ao teu lado. O teu coração, ele é inclinado a ajudar as pessoas. O teu coração é inclinado a ajudar o próximo. E o Senhor manda eu te dizer que o milagre que você tanto precisa e espera vai acontecer. Você vai mudar de vida pra glória de Deus.